1940 Segunda Guerra Mundial Um conflito militar global está acontecendo Estão envolvidas a maioria das nações do mundo Incluindo todas as grandes potências Organizadas em duas alianças militares opostas Os Aliados e o Eixo Mais de 100 milhões de militares mobilizados A Alemanha nazista invade a Polônia Muitos soldados morrendo E agora? A quem devemos recorrer? Apenas um soldado pode fazer toda a diferença No Kriptonita de hoje eu falo sobre o super herói mais idoso de todos O Capitão América O Capitão América foi criado no ano de 1941 Pelos criadores Joey Simon e Jack Kirby Na Timely Comics que viria mais tarde a se tornar a grande Marvel Comics Em Capitão América 1 Onde ele golpeia nada mais nada menos que Adolf Hitler Resultado disso, sucesso de vendas total E nessa primeira edição O Capitão América estava golpeando o Hitler Porque ele foi criado justamente na época da Segunda Guerra Mundial Onde os Estados Unidos estavam em confronto com a Alemanha nazista Então estava aquele terror lá E o Capitão América é um símbolo de patriotismo Nessa época para dar uma força Para os cidadãos, para os leitores de quadrinhos Que tem alguém que pode salvar E esse alguém era o Capitão América E foi sucesso total E a história do Capitão América começa quando o pequeno Steve Rogers Quer se alistar para fazer parte do exército do seu país O que acontece é que o Steve Rogers era magrinho Todo desengonçado E ele foi reprovado no teste Mas o cara é determinado O cara é confiante Ele falou Não, preciso Eu preciso ser um dos soldados do exército Daí ele se torna cobaia De um experimento De um doutor E o experimento dá certo O soro do cientista Aumenta o crescimento físico de Steve Rogers Ele fica mais forte Fica mais ágil Se tornando então O Capitão América Um dos primeiros inimigos do Capitão América Foi o Caveira Vermelha Que também trabalhava para o Hitler E para a Alemanha nazista na segunda guerra mundial Mas o Capitão América não estava sozinho nas suas missões Ele sempre teve o seu fiel escudeiro O Buck Que era seu amigo de infância E ajudava ele na maioria das missões Só que o Buck Para quem não conhece a história do Capitão América Ele vira o soldado invernal mais tarde Mas isso aí já é outra história Anos mais tarde A segunda guerra mundial acaba E o que acaba Também são as vendagens Das revistinhas do Capitão América Então a Timely Comics Suspende totalmente as histórias Do Capitão América Por muito tempo Eis que chegou o ano de 1964 Onde a Marvel Agora como Marvel Comics Revive o Capitão América Na edição número 4 dos Vingadores Dizendo que ele foi congelado Após o seu avião cair no Atlântico Norte Depois de uma das missões Que aconteceram lá nos anos 50 Daí o Capitão América passa a ser um vovozinho Vivendo entre muitos heróis Se torna o líder dos Vingadores E tentando se adaptar também A sociedade moderna O que ele tem um pouco de dificuldade Mas acaba sendo muito engraçado A principal arma do Capitão América É claro que é o seu famoso escudo Que não é só usado como defesa não Usado como ataque Como boomerang E o material é criado de aço E vibranium E um catalisador desconhecido Tornando esse escudo aqui Super resistente Já vou adiantar aí Antes que o pessoal comece a perguntar Não Esse escudo não é aguentativo E o Capitão América Passa das caras fora dos quadrinhos No ano de 1944 Com o seu primeiro seriado de TV O Capitão América Interpretado pelo Dick Purcell E é legal falar que o Capitão América É o primeiro super-herói da Marvel A ter seu próprio seriado A ganhar vida própria nas telinhas Eu preciso de a ajuda Onde é o Gael Richards? Onde você nunca vai encontrar ela? No ano de 1979 O Capitão América ganha dois telefilmes Capitão América 1 e Capitão América 2 Interpretado pelo ator Heavy Brown E o Capitão América Tem várias participações especiais Em todos os desenhos da Marvel X-Men Vingadores Homem-Aranha Spider-Man The Amazing City Vários desenhos E jogos também O Capitão América é o herói Que mais faz participações Em jogos da Marvel No ano de 1990 Acontece outro filme Do Capitão América Estrelado pelo ator Matt Salinger Mas o filme foi tão ruim Tão ruim Tão ruim Que matou os heróis da Marvel No cinema Por muitos e muitos anos Mas no ano em que o nosso Capitão América Completou 70 anos Ano de 2011 É criado o filme pela Marvel E pela Walt Disney Capitão América O Primeiro Vingador No começo a Disney bateu o pé Falou que não queria um filme muito ambientado Em segunda guerra Nos anos 40 Nos anos 50 Mas a Marvel bateu o pé Porque ela queria um filme Realmente Mas a Marvel bateu o pé Porque ela realmente queria Um filme do Capitão América Fosse fiel aos quadrinhos Do super-herói É claro E deu certo O resultado foi excelente E arrecadou Milhões em bilheterias Você vai ter tantas meninas E o Chris Evans Que fez o Capitão América No primeiro Vingador Recusou o papel Três vezes Antes de ser Totalmente convencido E se deu bem Porque hoje em dia Ele adora interpretar O Capitão América Que voltou em 2012 Pra fazer Os Vingadores Um dos meus filmes favoritos Desperado E você chama A essas meninas Para defender você Você me fez Muito desesperado No ano de 2014 Tivemos o filme Capitão América 2 O Soldado Invernal Que é um dos melhores filmes Da Marvel Disparado Tem o Falcão Que é o primeiro Super-herói Afro-americano Da Marvel Que apareceu Que estreou Nos quadrinhos Do Capitão América E esse filme É sensacional De seu trabalho É um o livro Diz pra gente Você fez Especial O centro Mas eu preciso Devemos Um novo vez Fazer Tirá E Tres 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 E é claro que a Marvel vai produzir ainda filme do Capitão América pra caramba Em 2015 tem Vingadores 2, a Era de Ultron E o curioso é que na Comic Con desse ano, no painel dos Vingadores, a Era de Ultron Foi mostrado um escudo do Capitão América rachado E tem muito fã aí entendendo que ele vai morrer Só o futuro dirá, em 2016 também teremos Capitão América 3 E esse foi mais um Kriptonita, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Comentar, curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais E é isso aí, semana que vem mais um super herói Que super herói que você quer ver aqui? Comenta no nosso vídeo, é isso aí Agora fiquem um pouco mais com a dancinha malemonente do Capitão América Que dança muito bem, é um excelente dançarino Veja o Rebolechão dele, é um pouco mais, ali, diríamos movimentos peristálticos Um pouco mais intensos que o resto da turmenha do trem bizarro É a carreta infernal que você está vendo Se você achou que a... Iiii, todo mundo!